Salve galera, o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês três informações importantes a respeito de tempestades no Rio Grande do Sul Eu faço esse vídeo compartilhando algumas imagens do último temporal de granizo que atingiu a cidade de Barra do Ribeiro Próximo da região metropolitana de Porto Alegre O primeiro informe é que estamos entrando no ano de El Ninho E provavelmente novas tempestades dessa categoria devem ocorrer nas diversas regiões do Rio Grande do Sul Com isso vamos para o nosso segundo informe, que é a orientação sobre como se comportar durante uma tempestade dessa categoria A gente observa aí no vídeo que uma tempestade dessa categoria muitas vezes a nossa própria residência não é suficiente Mas é muito importante que você tenha um local seguro e protegido, visto que esse tipo de tempestade geralmente dura poucos minutos Então a lição dois é mantenha a calma e se proteja O terceiro informe que é muito importante é sobre os números importantes que temos disponíveis aí para a população Sempre em casos de emergências relacionadas a tempo severo, você deve acionar ou a defesa civil ou os bombeiros Os números são 199 e 193 respectivamente Através desses dois canais você vai poder conseguir uma orientação e um suporte adequado Em caso de você ser atingido por uma situação de tempo severo como vemos aí no vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí